Dos nove homens que morreram, seis tiveram os corpos carbonizados, o que dificulta a identificação e aumenta a agonia dos parentes. Eles simplesmente ontem mostraram três listas, um de quem foi para a enfermaria, outros que foram transferidos e de lá da Alacês não deu nome porque disse que estava tudo bem, não aconteceu nada com a Alacê. Este ex-preso diz que o semiaberto do complexo prisional tem problemas básicos. A comida, a água falta, o sistema nosso é muito precário. A administração penitenciária descarta que problemas de abastecimento ou de estrutura do presídio tenham provocado a rebelião. A causa seriam rixas antigas entre facções inimigas e o ataque calculado para o primeiro dia do ano. A Alacê invadiu as demais Alas, A, B e D, e dali iniciou os atos de barbárie. Além das nove mortes, a rebelião deixou 14 feridos graves. A Polícia Civil abriu investigação. O que nós temos que agora averiguar? A questão da motivação real, o modus operandi e também a individualização das condutas. A ministra Carmen Lúcia, que além do STF, é presidente do Conselho Nacional de Justiça, pediu que seja feita uma vistoria no presídio da rebelião pelo Tribunal de Justiça de Goiás. A visita deve ser feita amanhã. O governo de Goiás disse que vai acelerar as obras de cinco presídios no interior para desafogar o complexo na região metropolitana de Goiânia. O número de fugitivos foi atualizado hoje. Em vez de 106, 247 teriam escapado ontem. Menos de 100 foram recapturados ou se apresentaram espontaneamente. As buscas continuam.